Salve, salve, audazes do ar, orgulho do Brasil, um deles vem do norte, outro vem do sul, estamos juntos, estamos aqui na fazenda do senhor Eslau, eu, moleque Lanzinho e comando Wesley, vamos testar uma rampinha ali, fazer um vouzinho e ir aperfeiçoando o treino do comandante. É isso aí, só aventura, bora voar, essa é a missão. Vamos que vamos, qualquer passeio é treinamento, essa é a missão. Lissãozinha na rampa do Eslau, Eslau. Ó, é altinho, tá? Ó, é altinho, vai vibrar, hein? Aí, o sol tá melhorando, hein? Pô, Lanzinho, já tá chegando. Laje do Muriahé é o que liga. Tô aqui com meus parceiros, Wesley e Lanzinho, explorando a rampa em Laje do Muriahé. Vamos ver qual vai ser a condição dessa rampa aí, ó. Pega a visão, pega a visão. Ventinho, Noroeste, Norte e Oeste. E aí, o sol tá melhorando. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí